Conforto e bem-estar. Eu te convido a conhecer o Florar, seu futuro endereço. Essa é uma construção de altíssimo padrão. São opções de apartamentos e gardens de 63 a 152 metros quadrados. O lazer é perfeito para todas as idades e para toda a família. Vou dar alguns exemplos. Playground, espaço gourmet, office, brinquedoteca, fitness, lounge com spa, piscina adulta e infantil e muito mais. Todas as áreas comuns serão entregues, equipadas e decoradas. E tem muitos detalhes que fazem toda a diferença. Vou te dar alguns exemplos também, tá? Nem dá tempo de falar todos. Por exemplo, persiana de enrolar nos dormitórios. Você vai poder fazer a personalização do seu apartamento. Wi-Fi nas áreas comuns. Tem privacidade nas janelas, em todas as janelas. Isso é muito legal. Infraestrutura para ar-condicionado nos dormitórios. A localização é excelente. 24 minutinhos do Parque do Ibirapuera. Supermercados, bancos, do lado do aeroporto, marketplace, encostado no Campo Belo também. Ou seja, tudo que você sempre quis por um preço que você pode pagar. A partir de 419 mil reais. Gostou? Então venha conhecer o decorado que eu tenho certeza que você vai adorar e vai fechar o negócio da sua vida. Fica aqui na Ocean Terceiro Tales, no número 431, Jardim Prudência. Qualquer dúvida, o telefone e o site estão aparecendo aqui embaixo na sua tela, tá? Intermediação Conques Vendas. Realização e construção Conques. Gostou? Florarte. Seu futuro endereço, vem.